E aí Legião Oculta Tranquilo, aqui é o Jonathan Scriven. E a aparição de um fantasma no estádio do Huracán, time da primeira divisão da Argentina, aterrorizou os torcedores do clube de Buenos Aires. Como pode ser, gravei para que as pessoas acreditem em mim, afirma o vigia assustado, ao gravar no vestiário do clube, a aparição de um vulto do que seria um fantasma. O vídeo logo viralizou nas redes sociais, e no vídeo, mostra ele descendo as escadas do vestiário do estádio para averiguar barulhos estranhos que ele já tinha escutado várias vezes, até pensou que fossem vândalos. Observem bem as imagens de Legião Oculta. Já são como as 11h da noite, e é a terceira vez que estou escutando este ruido de merda. Não sei o que está acontecendo, mas eu quero gravar agora, para que depois me crea a gente, porque isto nunca me passo e nada, eu queria gravar agora. Não sei eu, aqui é pobrido, a coca é o da lor. Tengo minha linterna para que me vieram atrás dele. Adiós. Puta que te pariu Puta que te pariu Concha de la lora Concha de la lora Pero como mierda puede ser Que no haya nada Ya es la tercera vez Tercera vez Que entro No hay nada Dios Me quiero ir Me quiero ir No hay nada ¿Qué opinas de este caso? Si te gustó de este video, dale like, se inscreva en el canal para nos hacer aparecer en esta imensidad oculta de YouTube. Compartilhe o video com seus amigos e nos siga em nossas redes sociais, para assim termos um contato mais direto. E até o próximo caso oculto. No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada